Essa manhã foi um pouco especial pra gente, né, recebendo o carinho da torcida aqui na nossa loja, aqui na ilha. A torcida é bastante calorosa, o pessoal é bem receptivo mesmo. A gente até faz algumas brincadeiras aqui, conversa e tudo mais, e a torcida é muito maravilhosa. Achei muito top porque, assim, isso junta a torcida com os jogadores e acho que só tem a melhorar em tudo, desde os jogadores mais confiantes, ver que a torcida tá apoiando eles. Sinto que o clube tá unido, que tá todo mundo junto, então acho que isso foi mais uma forma de unir a torcida, os jogadores, foi muito bom na parte do esporte. Eu sou fã do Marietto Sabino, eu acho que ele é um cara que, ele tem espírito de rubro negro, ele é completamente apaixonado pelo clube. Isso você vê, dá pra ver nele, no jeito que ele fala do esporte. E a gente que é torcedor, ver um cara tão apaixonado assim, pelo nosso time, sentindo a mesma paixão que a gente, é emocionante. Só junta a torcida com o jogador, isso só tem a crescer, a aproxima. Com certeza, quanto mais perto da gente ela estiver empurrando a gente pra frente, é melhor, a gente fica mais leve, se sente mais alegre, mais acolhido e melhor pra desempenhar um bom futebol. Nessa reta final, o mais importante de tudo é a torcida, tá junto com o clube mesmo, tá apoiando, tá chegando junto, isso foi essencial. Sim, a torcida é muito importante pra gente, principalmente ali dentro de campo, quando a gente tá ali e eles empurram a gente pra frente, eu já falei isso algumas vezes e faço questão de frisar, né. Quando eles empurram a gente pra gente pra cima, quando canta, quando dá apoio mesmo moral e a força, a gente consegue jogar mais leve, consegue jogar mais pra cima e isso conta muito pra gente dentro de campo.